Vou casar mais de um milhão, me manda lumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você, e para amanhecer Quero acordar Vou escrever mais um milhão de luz pra você ouvir Que o meu amor é tempo, seu sorriso me faz sorrir Eu vou demais, até a lua, recebe, já tô na toa Eu gravizo, tá saudade, essa é verdade, todo mundo Eu sei o que eu faço, mas não me traço Casar fora da lei, ocupar o primeiro Se eu tô contigo, não me puxar só na parede O que não faz sentido é o caminho, acho que é o amor pra você Se não eu, inclusive, vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a vontade Que pra me tirar de você, eu posso você ver Mas sorrir, eu faço um mentira, saber que eu vou Caçar mais de um milhão, me manda lumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você, e para amanhecer Eu quero acordar Pra ver o teu sorriso, descubro o paraíso É só ver a sua boca guiar, perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você, ação de gelar em mão, né? Vem, deixa acontecer, me abraça e o tempo não passa quando você tá velho Lembrando aí comigo, que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo, sem fé, eu nem consigo levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Eu vou caçar mais de um milhão, me manda lumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você, e para amanhecer Eu quero acordar Eu só quero amar você, e para amanhecer Eu quero acordar Eu só quero amar você, e para amanhecer